Dados da Associação Comercial mostram que os comerciantes estão tão entusiasmados e eles esperam vender 77% a mais do que o que venderam no ano passado. Certo? Luan Martins, ele que está ao vivo com a gente aqui no Balanço da Manhã e vai contar um pouquinho mais para a gente desse entusiasmo todo. Bom dia, Luan. Bom dia, Verusca. Bom dia a todos que acompanham o Balanço da Manhã. Exatamente, a Associação Comercial e Industrial aqui de Campo Grande está bastante otimista para as vendas agora do Dia das Mães. Para se ter uma ideia, uma pesquisa que foi realizada do dia 4 de abril até o dia 25, 77% dos comerciantes esperam vender mais no Dia das Mães em comparação com o mesmo período do ano passado. Para se ter uma ideia, 44% dos comerciantes acreditam que vão vender 10% a mais e já 22% acreditam que vão vender até 20% a mais em comparação com o Dia das Mães do ano passado. Já o valor dos presentes está em torno aí de 200 reais e claro que vão gastar aí com vestuário, perfumes e também joias. Eu vou conversar agora com o Renato Paniago, que é o presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, que vai falar melhor e explicar para nós. Está voltando a atividade comercial aqui em Campo Grande? A expectativa do comércio da capital é muito boa nesse Dia das Mães. A gente vem de uma pandemia e é considerado o segundo Natal o Dia das Mães. É um momento que as empresas esperam aumentar o seu faturamento e comercializar seus produtos e serviços nesse dia, nesse domingo. A expectativa é de vendas acima, na faixa de 150 a 200 reais, que é o ticket médio, e uma expectativa muito maior do que a do ano passado. Nós estamos, teoricamente, saindo da pandemia e é o momento dos consumidores recuperarem o prejuízo e aumentar as suas vendas nesse 8 de maio. Nessa semana que antecede o Dia das Mães. E essa semana que antecede, como que vai ser o movimento lá no comércio aqui da cidade? A expectativa é enorme. As empresas estão preparando promoções, descontos, parcelamentos, para poder atender os seus clientes da melhor forma possível. E o comércio vai ter algum horário especial? O atendimento é normal em todo o comércio da cidade, em todas as regiões da cidade, para poder atender melhor os seus clientes. E agora que a pandemia já passou, vocês acreditam que essas vendas vão melhorar? Com certeza. A população está com mais segurança para circular, as empresas estão preparadas para atender os seus clientes, e a retomada da economia, a confiança dos empresários na retomada da economia é muito grande, então vai ser uma data comemorativa e muito importante para o comércio da capital. Renato, eu agradeço muito suas informações. Verusca, além disso, os entrevistados, os consumidores, os clientes e também os empresários acreditam que o parcelamento, 33% dessas pessoas que vão realizar suas compras, e também esses consumidores e também os empresários vão fazer o parcelamento, cerca de 33%. E não é só isso que está animado também para essa questão do Dia das Mães. Os bares e restaurantes da capital também estão animados aí, segundo a informação da Brasel, cerca de 30% deve aumentar o fluxo nos bares e restaurantes aqui da capital. A gente vai escutar uma entrevista do Juliano Walter, ele que é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Mato Grosso do Sul, que vai explicar também melhor esse aumento no cenário também dos bares e restaurantes aqui de Campo Grande. O Dia das Mães é o dia mais esperado do ano para proprietários de bares, restaurantes e lanchonetes, que é o dia mais movimentado com famílias, o movimento começa cedo, e a expectativa para esse ano, que é o primeiro Dia das Mães sem restrições nem de capacidade e nem de uso de máscaras nem outros tipos de restrições, a expectativa é que tenha um crescimento de 30% no volume de vendas nesse Dia das Mães. Então, a nossa sugestão é chegue cedo, se antecipe, busque seu restaurante predileto e divirta-se que esse dia é muito especial, tanto para a economia, geração de empregos, como para confraternizar a vida e essa retomada pós-Covid. Verusca, a gente está num restaurante aqui na capital, num hotel que também é restaurante, eles já estão com uma programação para o Dia das Mães, eles vão preparar um café super especial no próximo domingo, e eles também vão preparar um almoço especial do Dia das Mães. Então, para o pessoal aí que não sabe o que fazer, pode trazer sua mãe, o cardápio aqui está filé ao molho de queijo, fetutine ao molho, bacalhoada, vai ter mousse de chocolate, pudim, então são várias opções, não só desse hotel, mas em toda a capital, para você aproveitar o Dia das Mães com a sua mamãe, com a sua família, agora que a gente está, que melhorou a pandemia da Covid-19, que a gente já pode se encontrar, abraçar e poder matar a saudade aí, principalmente das mães, que é uma das datas mais comemorativas aí em todo o Brasil, e aqui em Campo Grande não vai ser diferente. Viu, Verusca? Várias opções aí, e é só você aproveitar com a sua família e também com a sua mamãe, eu volto com você. Obrigada, Luan, mas quem quiser alugar, a gente tem que chegar cedo ou reservar, tá? Porque o Dia das Mães é o segundo dia em que o comércio mais vende, tem mais concorrência em bares e restaurantes, então fica a dica aí, tá? Para não ser aquele mico no domingo.